Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula com o professor Helder Silva Na aula de hoje nós estaremos visualizando recursos para endireitar, cortar e dimensionar as imagens, dimensionar as figuras Então vamos lá Vou buscar aqui a minha imagem Vou pegar aqui a torre de bits E vou abrir aqui com o Photoshop Esperar ele carregar esta imagem Muito bem Para esta atividade nós vamos utilizar a ferramenta chamada régua Eu gostaria que vocês notassem um detalhe Esta aqui é a foto original A estrutura do prédio é assim mesmo Mas notem aqui, olha Esta área aqui da foto do gramado é maior em relação a esta Então é isto que nós queremos fazer Nós queremos ajustar isto daqui Então nós vamos fazer isto Nós vamos fazer este processo, este procedimento Para que possamos endireitar Eu gostaria que aqui ficasse com a mesma altura que aqui Então dentro da caixa aqui de ferramentas Nós vamos procurar aqui a ferramenta régua Vamos lá Vamos ver onde é que ela está Muito bem Está aqui no conta gotas Eu vou deslocar até ela Dar um clique Uma única vez E vou posicionar para que ele possa encontrar o ângulo em uma distância Vou adicionar aqui Clico, seguro e puxo Até aqui Certo? Então lá em cima Ele já colocou aqui para mim o ângulo Pronto Está marcado Levo até a opção agora Corrigir Está aqui Certo? Ele corrigiu a foto Sem mexer Nesta estrutura Posso usar aqui a ferramenta de corte Também Quero cortar parte desta foto Certo? Quero deixar Assim Desta forma aqui Quero tirar esta estrutura Pronto Quero manter aqui em cima este padrão E confirmar com um enter Aí Muito bem Então está aqui Olha Nós endireitamos aqui o solo Porque a foto tinha sido feita inclinada Mantendo aqui a estrutura Certo? Feito isto Nós Vamos vir até aqui o arquivo E vamos salvar Tá? Então pronto Salvei a estrutura da foto Ok Imagem Vou colocar aqui um tom automático Trabalhei aqui Imagem também Cor automática Bacana Então é uma foto de alta qualidade Se eu trabalhar aqui o zoom Colocar o tamanho original Tu consegue perceber Que foi feita A foto Com uma máquina Com alta resolução De destaque Eu consigo notar as pessoas aqui Tá? Então Está aqui a nossa foto O tamanho dela de impressão original Então O tamanho da imagem aqui É de 12 por 19 Largura de 12 Altura de 19 Tá? Quase o tamanho de uma folha sulfite Para imprimir Tá? Então Estão enchendo aqui a tela Ajustando Vamos dar sequência agora Trabalhando aqui também Uma outra foto Vou abrir essa minha foto aqui Botão direito Vou abrir com Photoshop Muito bem Nesta foto aqui Eu quero trabalhar Os recursos de tom Ajusto de tom Então Vou vir aqui em Imagem E vou colocar aqui Ajuste Vibratilidade Vou trazer um pouco mais aqui De vida Cor para essa foto Tá? Olha aí Com mais saturação Tá lá Ok E no arquivo E eu vou salvar Tá? Então As duas imagens Minhas aqui prontas Vou trabalhar agora Redimensionando foto Eu tenho esta foto aqui E ela está com uma Resolução bastante alta Ela está com Praticamente 18 MB Para mim Mandar essa foto por e-mail É inviável Vamos botar umzinho direito nela aqui Deixa eu abrir essa foto novamente Então É uma foto Bastante pesada Ela Só de Resolução Para trabalhar No documento Olha só Está com 18 MB Pense em mandar Esquecer por um e-mail Eu vou colocar esta foto No tamanho original Olha só A foto No tamanho original Note-se Que nós conseguimos ver Aqui Nitidamente A leitura Até do texto Que está Nesta foto Certo E eu gostaria de mandar A foto Mas Não com este tamanho Porém Eu quero Ajustar aqui Preencher De forma Que eu consiga enviar Para o e-mail Pois consigo ver Até o detalhe Aqui do rapaz Fazendo a foto Para o e-mail Mas com Boa qualidade E um tamanho menor Está certo Então para que isto Aconteça Nós temos que vir aqui Imagem Tamanho da imagem E aqui eu quero Diminuir Quero colocar aqui Para ela A metade Quero 50% Então vou colocar aqui Porcentagem 50% Tá Então olha lá 4,5M Já Vou manter As proporções Certo Vou abrir a caixa Aqui de resolução Como eu quero Diminuir Eu vou deixar aqui Cúbica Mais nítida Para melhor Redução Tá Então Vou marcar aqui Porque eu quero diminuir Para que a foto Não perca a qualidade Então a foto Ela vai Ser Modificada Mas Olha só que bacana Ela não perde a qualidade Não deforma a foto Ainda que eu consigo perceber Na foto Que Há um texto aqui Tá certo Mas o tamanho desta foto Já ficou bem menor De 18MB Nós temos agora 4,5MB Tá Então o tamanho aqui Ideal Para mim trabalhar Ou mandar para um site Ou para fazer uma impressão Sem perder Nenhuma qualidade Da foto Tá ok Tá certo Vamos lá novamente Imagem Vou colocar aqui Cor automática Essa é a cor real Da foto Tá Então a cor aqui Real Caso eu queira fazer Uma impressão Em um papel fotografia Então essa é a cor Real que a foto tem Ok Muito bem Então Pessoal Vou ficando por aqui Tá Então hoje nós conseguimos Ver aí Atividades para Endireitar Cortar E dimensionar Alterar o tamanho Sem perder a qualidade Só revisando aqui O início Da aula Deixa eu voltar aqui novamente Olha Abrir com No Photoshop Abrir a foto aqui Pedimos para endireitar Esta foto Deixar este lado aqui Com o mesmo tamanho Que este aqui Viemos aqui no Conta gota Pegamos a ferramenta Régua Traçamos um ponto A outro E levamos em Corrigir E ele fez Aqui para nós O ajuste Tá Vimos também Que é possível Cortar parte Do objeto Com a ferramenta Crop A ferramenta Aqui para cortar Tá Então Mantive aí Algumas qualidades Desse desenho Esta imagem Aqui também Ela tem Nove megas Se eu quiser Diminuir ela Sem perder Qualidade Imagem Vou trabalhar Aqui Tamanho Da imagem Vou reduzir Ela para Setenta Por cento Tá E quero fazer Para melhor Redução Tá Muito bem Confirmei com ok Tá lá A imagem aqui Pronta Redimensionada Sem perder A qualidade Da foto Sem perder Nenhum detalhe Aqui Da foto Alguns usuários Acabam fazendo Redução da foto Mexe nos pixels A imagem Não fica nítida Aqui tu aprende A fazer de forma Correta De forma Bem feita Tá certo Pessoal Então Obrigado Espero vocês Na sala de aula Com mais Atividades